Top Man Spemba, o blog das nomidades Que mundo não é um mar de rosas, disse o notório irmão Então, eu quero que tu tenhas força que chegue pra enfrentar os problemas da vida E fé suficiente pra nunca desistir da luta Muita força, vitória na guerra Aproveita a life, a leve e nunca para Memo que eles digam pra ti que não serve nem pra nada Levanta tua cabeça, vai em frente e nunca para Nesta vida nada é fácil, a pergunta é nesta grana Perdi a minha mama e isto é um facto, não desminto Mas isto não é motivo pra deixar o puto caído Vem, sonheço um trapstar e eu te digo não desisto Tô rodeado de amigos, até me chamam de pedido O mundo reconhece o meu trabalho, os motherfuck apontaram Eles sabem que esse puto aqui não para Eles falam merda e eu te digo que eu lhes cago nada Agora é de graça, quero fazer o meu taco Sonhar não pago um carro, por isso que eu me levanto Luto com todos na vida, minha meta em ser um bravo Hoje o sucesso é notório, os inimigos não veleiro Meu trabalho não comploro, então Morgan vai jogando Se mais fazer nada por ti, ninguém vai fazer Então luta pelos objetivos, nega seja man Não passe o tempo a sonhar, faça acontecer E esses teus problemas só você pode resolver Então organiza a tua life, homie Orgulha a tua mamãe e o teu black, homie Não limites a sua capacidade, homie Não desista pois eu sei que és capaz, homie Aproveita a life, homie Enquanto mais pensar no positivo e não no negativo Transformando derrotas em incentivo Irás trazer a positividade para a sua life Com vos benefício e acredito eu tenho prova disso Mas não basta pensar no positivo e em, nega, tens que atrair E esse processo senti-se a chamão de lei de atração Mesmo que seja difícil não penses nunca em desistir Pois o sucesso depende de ti Eu sempre me pergunto o que queres irmão É que na verdade eu não entendo a tua intenção Hoje fumas muita buia e mandas pro pulmão Então em capo escuta o beat, nega E segue a dica do refrão Então conquista o mundo e orgulha a tua mama Para de lamentar, nega, evita fazer drama Pois estou farto de ouvir essas merdas que profanas Então presta atenção, se concentra e se livre de dedicada Não faz nada por ti, nega vai fazer Então luta pelos objetivos, nega, seja man Não passa o tempo a sonhar, faça acontecer E esses teus problemas só você pode resolver Então organiza a tua life, homie Orgulha a tua mama e o teu black, homie Não limites a sua capacidade, homie Não desista pois eu sei que és capaz, homie Aproveita a life, homie Isso é tu nunca vem fácil, come fight, baby Se não fazer nada, por ti toma carga De volta vou dizer que não há time, baby Que noni, nani vai ficar ambulante O homem sempre procura o mesmo filho das ruas Ingunanita adora, a vida nunca foi dura O problema é mesmo das ruas Eu não quero saber, vai estar no bolso cabelo Pensa parar de perder Vejo tudo no meu black sunday É normal ouvir a tiana no marquê E trafico todo dia no meu sunday Sigo os objetivos que só são meus O caminho é sempre a frente, o futuro nunca vem Aqui só vive-se o presente Agradece se quiser, pelo menos por viver Não passo tempo a sonhar ou passo tempo a fazer Eu passo tempo a fazer Então luta pelos objetivos, nega seja man Não passo tempo a sonhar, faça acontecer E esses teus problemas só você pode resolver Então organiza a tua life, homie Orgulha a tua mama e o teu black, homie Não limites a sua capacidade, homie Não desista pois eu sei que és capaz, homie Aproveita a life, homie Não desista pois eu sei que és capaz, homie Não desista pois eu sei que és capaz, homie Não desista pois eu sei que és capaz, homie Não desista pois eu sei que és capaz, homie Não desista pois eu sei que és capaz, homie Não desista pois eu sei que és capaz Não desista pois eu sei que és capaz, homie Não desista pois eu sei que és capaz 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto